Olá, tô aqui em mais um Pra Falar de Lei, hoje pra discutir um tema, olha, você não sabe como eu tô desde que começou essa pandemia, principalmente, querendo discutir esse tema, e eu precisava que fosse alguém com a visão, a experiência e com toda a forma afetuosa de falar que eu tenho na minha amiga Mércia Cardoso vai falar hoje de direitos humanos, ó, um tema e tanto, viu? Um tema que a gente luta pra efetivar direitos humanos, que vem sendo tão contestado por parte aí da população, sem entender ao certo, muitas vezes, o fundamento do que são os direitos humanos, do que propaga a efetivação desses direitos, a Mércia Cardoso é formada em serviço social e em direito, olha aí, que coisa perfeita, eu sou só advogada, Mércia, queria ser os dois também, e é mestre em direito e doutor em direito, professora universitária, direito constitucional, direitos humanos, é a cara dela, dá aula pra gente no canal do Assistente Social Direitos Humanos, que eu adorei cada aula, viu, Mércia? Já aproveito aqui pra repetir o que eu já te falei pessoalmente, Mércia, me diga lá, primeiro de tudo, como é que você tá, né? Antes de qualquer coisa, nesse tempo de pandemia, tá em teletrabalho, tá aí guardadinha? Bom, é, Eri Bernardino, né, professora Eri Bernardino, é um prazer estar aqui com você no canal do Assistente Social e da Assistente Social, né, um honroso convite que muito me deixa feliz. Eu estou bem, na medida do possível, né, tenho trabalhado bastante, tanto no teletrabalho, como nas minhas pesquisas, um grupo de pesquisa que eu coordeno e outras coisas mais. Viram alguns livros ainda esse ano, talvez uns, talvez uns três sobre direitos humanos e alguns antigos, entendeu? Porque a gente tem que procurar o que fazer no meio dessa pandemia, há quase 90 dias, confinada aqui na minha casa, né? Ô, Mércia, e é a subsistência, pra quem tá na linha de frente até atuando nos serviços essenciais, esse trabalho de quem tá aqui do outro lado, né, conseguindo fazer os seus trabalhos científicos, intelectuais, pra fortalecer quem tá na linha de frente também é essencial, tem a sua essencialidade. Me diga uma coisa, essa palavra, que é uma categoria fortíssima, que tantos e tantos anos nós lutamos pela efetivação, que nós temos até um organismo internacional que congrega a luta pra efetivação desse conjunto de direitos. A gente tem aqui no YouTube, viu, Mércia? E a gente tá no YouTube, a gente tá num campo aí que você tem diversas pessoas que passam pelo vídeo e assistem. Você tem aquela pesquisadora que veio assistir o vídeo porque já pesquisa o tema, você tem aquela pessoa que nunca teve aproximação com o tema e vem assistir a gente, tomara que venha, e tem aquele que às vezes até discorda do tema e vem mais pra poder dar uma olhada. Põe minha ajuda pra esse universo de pessoas tão diversas a explicar o conceito em si do que é direitos humanos. Bom, eu gosto muito de partir de um constitucionalista espanhol que, na minha visão, é a pessoa que melhor escreve sobre esse tema, né, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, que é o professor Antônio Henrique Pérez Lúnio, retificando, não que melhor escreve, mas o conceito que é o mais interessante que eu já li até hoje, é o conceito do professor Lúnio, que diz o seguinte, ele é professor lá na, professor jubilado, né, tá aposentado da Universidade de Sevilha, e ele diz o seguinte, os direitos humanos representam o conjunto de faculdades e instituições que em cada momento histórico, né, concretizam as exigências de primar pela dignidade, liberdade, igualdade humanas, as quais, se bem reconhecidas positivamente, ou seja, no âmbito das constituições dos estados, né, em nível tanto nacional como internacional, é o que a gente vivencia hoje. Esse é o conceito do professor Antônio Henrique Pérez Lúnio. Ô, 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 ô Mércia, eu entendi demais, né, então a gente tem um conjunto de direitos que nós, a humanidade, definiu como sendo fundamentais. Pra quem tá assistindo em casa, tentando fazer uma linguagem mais direta, de bate-papo leve, como a gente tem aqui, seriam, então, direitos a qual todos nós não podemos abrir mão. Liberdade, igualdade, buscando a dignidade humana. É isso que tu conseguia exemplificar pra todo mundo aí ficar. Exatamente. Eu digo sempre que o cerne da ideia de direitos humanos é o resguardo da dignidade da pessoa humana. Entendeu? Então, o trabalho, é um direito humano. O trabalho precisa ser digno, não é qualquer trabalho, não é um trabalho precário. Perfeito. Outra questão, o direito à educação, você estudou, eu estudei, a gente usufruiu desse direito também, é um direito humano. Eu creio, professora Eri, que a maioria das pessoas que falem essas coisas, por exemplo, a gente ouve muito, né? E eu sou professora de direitos humanos e de direito constitucional. A gente ouve muitas pessoas dizerem, não, direitos humanos é coisa de bandido, é pra defender bandido. Errado, errado. Quem diz isso... Direitos humanos para humanos direitos. Ai, que terrível. Quem diz isso é porque não entende a ideia de direitos humanos e não tem a leitura. Por quê? Os presos realmente têm direitos, né? As mulheres têm direitos, as pessoas do grupo LGBT têm direito, todo mundo tem direito. E o que é que precisa pra gente ter direito? Ser humano, em essência. Somente isso nos dá o direito. Então, não é só pra preso, como as pessoas falam de forma equivocada, entendeu? E a gente ouve muito isso. É, e eu gosto sempre de pensar, viu, Mércia? Tem até uma música do Criolo, cantor que eu amo muito, paulista, que ele diz que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Eu sempre gosto de pensar que não é maldade. É realmente, é realmente não ter um... E eu fico pensando, quando a gente fala muito de direitos humanos, a gente fala aqui no campo teórico, aquela pessoa que tá lá na Aracoiaba, minha cidade, né? Que tá no sertão, na extrema pobreza, sem acesso a água potável, sem acesso a energia de qualidade, porque não tem energia nem na rua, ela tem energia dentro de casa, se ela estiver pagando em dia, se não é cortada. E ela não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso... Não tem acesso, né? Então, ela vive numa sociedade onde os direitos humanos fundamentais são trazidos na sua carta magna, mas não conseguem ter efetividade na vida dela. Né? Aquela coisa de... Não se torna efetivo na vida dela. E ela é o passo que ela fica tão deslumbrada com o discurso falacioso, muitas vezes, né? Com o discurso falacioso de que direitos humanos é só protege bandido, que talvez ela caia nessa narrativa, né? Ela diga, realmente, se eu não tenho acesso a direitos humanos e tem alguém lá no presídio, na porta, dizendo que tem que proteger a pessoa apenada, que tá ali, cumprimento de sua medida, pra que ela não tenha coronavírus e morra a mim dentro do presídio, e eu aqui, ninguém vem falar comigo, eu acho que gera isso. Assim, eu não tô dizendo que é todo mundo... Eu não tô dizendo que é aquele cara nojento que tá falando isso na TV, como o nosso presidente, muito nojento, muito asqueroso, ele não entende, ele entende a realidade do que é direitos humanos, ele sabe, ele sabe. Mas eu fico pensando naquela pessoa lá no sertão, a que eu botei aqui na cena. Mércia, como é que a gente pode tentar traduzir, e aí eu acho que a história, né? Vai conseguir fazer isso. Historicamente, como é que se desenvolve esse ideal de direitos humanos? Assim, se tu pudesse fazer uma pequena narrativa histórica, talvez nos ajudasse a entender como é que a gente consegue torná-lo efetivo em todas as camadas. Para simplificar para o canal do assistente social, eu vou partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Carta das Nações Unidas. A ONU foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em que houveram várias atrocidades contra as pessoas de todas as formas, e os estados se viram preocupados de criar uma organização, uma organização internacional para que aquilo não se repetisse, né? Um dos objetivos da ONU é tratar da segurança com países internacionais, liberdades fundamentais, etc. Três anos após a criação da Carta, foi adotada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, na minha visão, não é universal porque nem todos os países estavam lá, tá bom? Então, não sei o que você acha, mas, na minha visão, não é universal porque não foram todos os países que aprovaram. Então, a Declaração Universal, junto com a Carta das Nações, vieram a trazer essa ideia de dignidade humana, de respeito aos direitos humanos, e etc. Foi aí a égide dessa questão dos direitos humanos como a gente vivencia até hoje, pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal foi adotada pela ONU, foi criado o Autocomissariado de Direitos Humanos da ONU, também, que atua firmemente nessa questão da garantia dos direitos. Lá, eu mesmo, para fazer minhas pesquisas, eu busco sempre no site da ONU, porque são fontes confiáveis, são fontes de uma organização internacional, a maior organização internacional que se tem hoje no planeta, e por isso a gente busca as informações de lá, inclusive também de uma organização que é parte da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, também, que foi a que forneceu os dados sobre a pandemia da Covid-19 e que aqui o chefe de Estado do Brasil diz que não é verdade, assim como outras pessoas falam também, mas que eu não sei de onde eles tiraram isso que não é verdade e de enfrentar os dados que foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde, tá bom? Então, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos vai surgir a Declaração Universal esclarecendo, ela não tem força vinculante, ela não faz, não tinha como obrigar os Estados a cumprirem, né? Então, o que é que se pensou? Se pensou na elaboração de outros documentos que dessem mais respaldo e que pudessem obrigar os Estados a cumprirem. Foi nesse sentido que, a partir de 1949, o ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, se reuniu em vários grupos temáticos e, a partir daí, foram elaborados vários instrumentos e os dois, né, na sequência da Declaração Universal são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966 e eles três, né, a Declaração Universal e esses dois pactos, eles formam uma Carta Universal de Direitos Humanos, tá bom? Mas que a Declaração é um princípio ético a ser seguido no mundo e ela não tem força de obrigar os Estados a cumprir. A Constituição de 88 deixa ela no campo jurídico aqui no Brasil com essa força vinculante que temos pelo que traduz a Carta Magna, né, isso, o Mércia? Hoje, eu tô falando hoje, no contemporâneo. Hoje, pronto. A Declaração, a Constituição, né, ela também se inspirou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? e, inclusive, trouxe vários direitos para, tratando do pluralismo, da questão do culturalismo, né, dessas questões e, inclusive, um dos temas, né, um dos temas que eu adoro estudar é o tema dos direitos das mulheres que foi um tema que foi inserido na Constituição a partir, não foi de política, de políticos, né, políticas, foi a partir de uma atuação, de uma articulação de um movimento em todo o Brasil para inserir esses direitos na Constituição de 88 e uma das protagonistas nesse contexto foi a professora Silvia Pimentel, que é a professora da PUC de São Paulo e que presidiu o comitê para a eliminação da discriminação da mulher na ONU por três mandatos salvo engano, tá bom? Inclusive, um dos livros que vai sair meu é em homenagem a ela. Que maravilha! Sobre a convenção, você estava mostrando aqui fora do ar em off, um livro que você está relendo aí, mostrou a capa e eu já fiquei louca para ler esse que você anunciou agora, então já tem uma leitora, certeza. Ô, Mércia, eu conheço seus estudos aí, não de ter profundidade, mas sobre tráfico de mulheres, né, é um tema muito pertinente, eu acho que merecia até uma live só sobre esse tema, a gente tem uma outra amiga em comum que estuda também um tema desse, que é a Tati Raulino, já mando um abraço aqui para a Tati, professora Tatiana Raulino, que também tem estudos profundos nessa área, acho que até valia uma tríade com nós três, viu, fica aqui a dica sobre isso, mas eu queria ainda bater num tema e aqui já a guisa de conclusão mesmo, para não deixar o papo longo para o pessoal que está assistindo, sobre hoje, Mércia, eu sei que a gente está mergulhado num cenário muito difícil, eu sei também que nós todos, aí pegando, como dizem os historiadores, a gente entende o tempo presente quando se olha para trás, a gente olha, vê como tudo foi para tentar ver como está o hoje, mas mesmo assim só vai ter como fazer um diagnóstico quando a gente estiver lá na frente olhando para trás e vendo hoje, é difícil demais a história do tempo presente, mas hoje, vendo o cenário como está, uma pandemia de nível global, as pessoas fortemente sendo devoradas por esse vírus, um vírus que tocou nessa xícara, o vírus em si biologicamente democrático, se eu tocar nessa xícara e o dono da mais rico do Brasil tocar também e eu tiver colocado Covid nela e ele tocar na mesma xícara, dançou, nós dois, mas o vírus tem a sua democracia, mas em compensação os cuidados, os amparos e o fique dentro de casa só ecoa para quem tem condições de fazer isso, né? Ficar dentro de casa, ele não é, a Covid não é, o coronavírus pode ser até democrático, a Covid é a doença, não, a doença está pegando pretos, pobres e tem cor e tem classe. Me diga uma coisa, nesse momento, vendo uma pandemia global, direito à saúde, um direito humano, um direito fundamental, um direito social nosso, vendo que o negacionismo, como você bem citou aqui, o negacionismo bizarro até, né? Tosco, né? Tosco. Tosco, né? Do nosso governante maior, nosso chefe de estado e não só dele, até parte de influenciadores mesmo, pensadores querendo fazer sofismo com dados reais, com números, escondendo números, me diga uma coisa, como estudiosos dos direitos humanos, como é que você e os demais professores, estudiosos, estão tratando esse cenário? Chega um momento, eu costumo dizer que o Covid, a doença, Covid, ela está cobrando a fatura de uma ausência do Estado, o Estado estava ausente da saúde, olha, essa ausência está gerando danos, ausente na educação, essa ausência está gerando danos, ausência nos direitos humanos como um todo, isso está gerando grandes danos, como é que vocês estão enxergando esse momento, como pensar, e eu fico com medo, Mestre, de que, é um temor meu, de que a fatura do futuro seja, talvez, menos direitos humanos, com o argumento de que é para proteger, eu não sei, eu estou bem temerada, eu queria te ouvir, como é que tu enxerga o presente dos direitos humanos e o futuro? Bom, o presente dos direitos humanos tem uma, a crise a gente já vivenciava, especialmente a partir do golpe de 2016 que disseram que era impeachment, né, no Brasil. Então, veja só, de lá para cá a situação já estava crítica, foi piorando, né, teve a questão da reforma trabalhista, depois teve a questão da reforma da previdência, isso aí já levou um empobrecimento da população, entendeu? Gerou várias consequências na questão dos direitos sociais que são direitos fundamentais também, tem todos, vários documentos, são direitos fundamentais, eu mesmo escrevi um artigo que está para ser publicado, só falta revisar, sobre essa questão da reforma da previdência, entendeu? Como violação de direitos fundamentais. E o que é que acontece? Tudo isso levou, né, a COVID só trouxe à tona para todos, todas as pessoas notarem o que já era público e notório. Por exemplo, o Human Rights Watch, que é uma organização não governamental famosíssima, que inclusive lá na ONU, eles pesquisam, os diplomatas pesquisam, a partir da Human Rights Watch, e a segunda é a Anistia Internacional. Então, foram as duas que eu me pautei para dar uma olhada nos relatórios, né? E a Anistia fala sobre os retrocessos do Brasil, no relatório que tem de 2017 para 2018. Essa é a data. Se você quiser, depois eu posso enviar o material. Certo. E a Human Rights Watch também fala sobre esses retrocessos do Brasil, tá bom? Então, a gente já vivenciava uma crise e essa crise foi, explodiu com a COVID-19, com essa pandemia que a gente tem que ficar trancado em casa, direto, porque não tem vacina, para completar, eu digo logo, para completar a desgraça da gente no Brasil. No Bucerenseis, né? Existe. Para completar a desgraça no Brasil, ainda tem esses conflitos entre o presidente da república e os governadores e prefeitos, porque os governadores e prefeitos demonstraram zelar pelas vidas das pessoas, né? E o presidente criando briga na justiça por conta dessa questão de não, primeiro, de negar o número de mortes, né? agora disse que ia recontar, tirou os dados do sistema, é outra confusão, aí lá no internacional já tiraram o Brasil da relação dos países. Sério, Béssia? Sim, tudo isso gera um enorme problema para o Brasil nas relações internacionais, porque o Brasil, a posição do Brasil já não está lá grandes coisas, e agora com essa questão da COVID vai ficar muito pior, por quê? Porque aqui estão escondendo os dados e é importante, eu até lembro muito disso, é importante, você sabe que existe federalismo cooperativo, né? Mas que parece que não está lá, o Palácio do Planalto ignora isso completamente, nessa questão da pandemia, no enfrentamento, um protagonista muito interessante que tem desempenhado um ótimo papel é o Supremo Tribunal Federal, para barrar essas questões, entendeu? Esses conflitos e o STF até decidiu que os governadores e os prefeitos poderiam colocar as medidas, né? Que achassem adequadas para salvar as vidas das pessoas. garantia os direitos fundamentais, né? Garantia os direitos fundamentais. Mínimo existencial, pelo menos. E tem uma questão, a maioria das pessoas que tem morrido, realmente, como você falou, são pessoas negras, são pessoas pobres, então, nesse meio aí, tem uma questão também de raça, né? O recorte de raça e de classe. E eu não poderia deixar de falar de raça. Duas pretas aqui, lindas, falando de direitos humanos, a gente tem que fazer esse recorte. E dizer, inclusive, que essa semana a gente está gravando aqui dia 11 do 6, não vai ao ar no mesmo dia, mas semanas que passaram de muita manifestação da população negra do mundo todo indo às ruas e a gente não pode deixar de comentar exatamente o que você ia comentar agora. Por favor, não vou me intrometer, pode fazer o comentário. Pois é, existe o recorte de raça, de classe e de gênero. Por quê? Você viu também a primeira pessoa que morreu da Covid, eu não lembro qual foi o estado, foi uma empregada doméstica, Rio, que a chefe dela não liberou a moça para ficar em casa confinada. por questão de proteger a saúde. Não, porque a sociedade brasileira tem o que de escravocrata, entendeu? Acha que preto. Você vê, nós aqui fazendo uma discussão sobre direitos humanos, isso não é comum, gente. Isso não é comum, isso é exceção, não é a regra, entendeu? Não é a regra. Infelizmente. Aí, esse professor que escreveu esse livro é preciso salvar os direitos humanos, ele passou 16 anos trabalhando no comitê para a eliminação da discriminação racial das Nações Unidas. Mostra aí, Mércio, para a gente o livro, tu me mostrou em off. A capa é linda. É preciso salvar os direitos humanos. Lindo, lindo, a capa é linda. O nome dele, cadê o nome dele, gente? Está aqui em cima. José Augusto Lindgren Alves. É essencial. É uma das pessoas que eu estudo pelo material dele, que traz inspiração para a gente, esse pessoal. Exatamente. A Mércio, foi tão bom em tocar nesse assunto, a gente já queimou o tempo aqui, mas só para me deixar o depoimento de como eu fiquei contente da gente ter incluído na discussão de direitos humanos, a classe, gênero, raça. A gente está vendo aí que a maioria das pessoas que estão na linha de frente são mulheres nos serviços essenciais. E que compensação, os estados vêm fazendo leis para aumentar o valor de adicional de salário para o médico sem pensar nas assistentes sociais, nas enfermeiras, que são a sua maioria mulheres, médicas mulheres também têm grande quantidade, mas a maioria de enfermeiras, a maioria de assistentes sociais são mulheres. E profissões menos nobres na hierarquia das profissões, estão sendo colocadas de lado nesses aumentos de salário. Estão sendo colocadas de lado nesses aumentos de salário. A gente vê a população preta desse país predominantemente de quem está voltando à normalidade inexistente, porque não tem normalidade, e a gente vê como é raro ter dois rostos, mulher, preta, como o nosso aqui discutindo teoria e direitos. Eu estou muito feliz mesmo, viu? Só tenho de agradecer demais. Veja que não é a marca do Brasil isso, essa questão, por quê? Porque o Brasil é totalmente como é que eu digo, existe uma repartição totalmente desigual, entendeu? Veja só, olha aqui, quando eu estagiei na Missão do Brasil em Genebra, Missão da ONU, e quando eu cheguei lá... Genebra diz o país para todo mundo, para a gente fazer uou! Lá na Suíça, lá na Suíça, eu fui estagiária da Missão do Brasil, fui para lá em 2011, e foi o governo Lula que fez essa seleção por meio da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial e das ONGs Crioula e várias outras ONGs, e o PNUD financiou essa minha temporada em Genebra e foi o estágio mais rico, a experiência riquíssima da minha vida e quando eu cheguei lá, os estrangeiros quando me viam lá na cadeirinha do Brasil, que era onde eu ficava fazendo os relatórios das reuniões, diziam, nossa, no Brasil tem pessoas negras, eu tenho sério, Mércia! Mas isso por quê? Porque os estagiários que iam para lá, todos eram brancos, porque o estágio lá é muito, é voluntário para começar, né? E Genebra é uma cidade de alto custo, uma cidade internacional, tudo lá é caríssimo. Então, eu não fosse o governo que tivesse feito essa seleção. Uma ação afirmativa, né? É, ação afirmativa, dificilmente que foi idealizada pelo embaixador Lindgren, viu? Esse aí do livro. Essa discussão do livro, que hoje a gente a gente tem amizade. Mas, veja só, veja só o absurdo, né? Isso é a exceção, tipo, uma estudante, pesquisadora de direitos humanos é negra para a missão em Genebra. Isso é a exceção, não é a regra. Exatamente. E só fomos seis, né? E essa bolsa acabou, né? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada, mas era uma coisa assim e o Brasil, naquela época, eu posso falar, naquela época da missão, era super bem visto. O Brasil era exemplo de bolsa prática, o Brasil é um país amigo, entendeu? Um país que era do diálogo e que ele buscava, era um mediador dos outros, né? Era um mediador, era bem visto, foi exemplo de combate ao trabalho escravo, entendeu? No passado, hoje não é mais, hoje não é mais. Ô, Mestre, eu fico pensando, a gente, querendo finalizar, sem querer finalizar, mas sei que tem que finalizar, eu fico pensando, só no que você falou agora, eu fico pensando, um país que patrocinou a escravidão, né? Um país que emprestou dinheiro para que os senhores feudais, os senhores escravocratas, tivessem dinheiro para poder comprar escravo, o primeiro parcelamento que essa terra viu foi parcelamento de dívida para pagar escravo, para pagar seres humanos, tratado como, leis que tratavam como uma peça, meia peça, duas peças, a mulher que tivesse grávida, podia, quem comprasse, levava junto o filho, tinha lei explicando isso, caramba, eu fico impressionada, esse mesmo... Eu tenho essas leis, eu tenho todas essas leis, eu tenho uma biblioteca sobre escravidão. Olha aí, que maravilha, eu toda vida que leio fico assim, assustada, e eu fico pensando que esse mesmo país, não faz por onde cumprir com essa dívida, e nós estamos tão perto ainda da escravidão, 1888 para 2020, cento e poucos anos, né? Tão pertinho ainda, e a gente não vê uma política afirmativa que faça com que nós todos venham para o centro do debate, né? E consiga... Essa que você falou aí, eu fico pensando, gente, se a gente mantém essa política de ações afirmativas, inexistente hoje, a gente conseguiria radicalizar a vida de tantas pessoas, de tantas comunidades, né? Onde é que uma menina do Maracanãú imaginou estar em Genebra, na Suíça, sentada numa cadeira, representando... Na UNO, né? Caramba, é assim, inimaginável, fico pensando eu, lá da Aracoiaba, se eu saio para ir ali no Rio de Janeiro, já é um negócio gigante, imagina só, na Suíça. É realmente, a ausência da política pública afirmativa faz com que a gente fique... E fazer o que, mestre? Para a gente encerrar, e o que a gente pode fazer? Além de alertar, além de fazer um vídeo desse, além de estudar, escrever, lutar, eu vou te falar uma coisa, falando sobre as minorias étnicas e raciais, né? Fala. A ONU, ultimamente, tem se dedicado, na COVID, a elaborar vários documentos, entendeu? Aí, só para esclarecer para o pessoal, alguns documentos que a ONU divulgou, né? Certo, divulgou conosco. COVID e direitos das pessoas com deficiência, refugiados, tráfico de pessoas, violência contra a mulher, direitos das mulheres, acesso à saúde, pessoas privadas de liberdade, pessoas LGBTI, todos esses documentos, né? Surgiu a pandemia, a ONU soltou, colocando diretrizes para os estados cumprirem. Aí, você falando na questão do racismo, essas coisas, e tem aqui um dado da ONU que diz o seguinte, que a COVID impacta, impacta mesmo minorias étnicas e raciais, por múltiplos fatores, pela questão da marginalização, discriminação e o acesso à saúde. Um impacto, né? Afrodescendentes, por exemplo, no Brasil, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos, segundo a Michelle Bachelet, né? O impacto da COVID na vida de afrodescendentes nesses países têm sido devastador. Para não dizer que é uma coisa que a gente está falando aqui por falar. Isso aí está nos documentos, foi a Michelle Bachelet que falou, né? E só uma reflexão. Às vezes, com tudo que a gente está assistindo nessa conjuntura brasileira, não apenas só da COVID, mas de outros vírus letais que tem por aí, humanos, eu penso que a gente está antes da Constituição de 88, é como se ela não existisse, entendeu? Que tem que ficar brigando por direitos e aí o Supremo tem que ficar ocupando o Supremo a toda hora e todo instante porque quem deveria governar não trabalha, entendeu? E quando trabalha é para o mal. é uma pessoa má que só quer, parece que quer a desgraça do país, entendeu? É isso que eu tenho em mente. Então, a partir disso, eu sugiro que as pessoas que puderem fiquem em casa confinadas, lavem as mãos com a Ceptol, né? E se não tiverem na hora usem álcool, em gel, tá bom? e que a gente tem que ter esperança, né? Temos o dever de ter. É, dever de ter esperança e muita fé para que tudo isso passe, sabe? Porque, pelo menos, nos países que tem liderança séria, tem sido até melhor. Agora, aqui, nós não temos liderança. Então, isso complica mais ainda a pandemia. Ô, Messi, eu ficaria aqui o dia todo falando contigo. A gente tinha combinado 20 minutinhos, uma pauta reduzida e eu acabei explorando mais. Eu peço desculpa, mas é porque a tua fala trouxe muita luz aqui para a minha cabeça. Te agradeço demais, viu, pela disponibilidade. Um beijo grande mesmo. Muito obrigada. Tá bom, e se quiser falar depois sobre tráfico, a gente fala também. Eu quero sim. Beijos. Tá bom? Beijão, obrigada. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau.